Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Android 2.0, eu sou o Rafinha E hoje eu estou aqui pra vocês com um gameplay bem legal, que é algo que a gente já não traz aqui no canal há bastante tempo Mas eu sei que vocês curtem bastante, que é Modern Combat 5 galera Hoje eu vou trazer aqui um gameplay diferente pra vocês E eu sei que já faz muito tempo que a gente não traz gameplays aqui no canal Mas se vocês gostarem, se vocês quiserem ver mais gameplays aqui, de outros jogos inclusive Comentem aqui embaixo, porque isso é muito importante Deixe o seu joinha aí também pra ajudar a divulgação desse vídeo aqui dentro do Youtube E galera, eu quero aproveitar pra começar avisando a vocês o porquê que na semana passada a gente quase não teve vídeo aqui no canal Acontece galera, que eu, o Rond e o Breno tivemos problemas aí na mesma semana Que meio que atrapalharam a gente a gravar pra vocês O Rond teve alguns problemas aí que não deixaram ele gravar na última semana O Breno, ele tava com algumas coisas na faculdade pra resolver E por isso também não deu pra ele gravar E eu na semana passada, na terça-feira passada, eu tirei o meu siso galera Então é por isso que não deu pra eu gravar pra vocês Pra quem não sabe, quando a gente tira o siso, é uma coisa muito ruim Porque no meu caso, os meus quatro sisos resolveram aparecer de uma única vez E isso foi muito ruim, me atrapalhou bastante, eu senti muitas dores E quando a gente tira o siso, não é tipo assim, você vai tirar o dente e vai tá bom quatro horas depois Eu tirei o siso e foi na terça-feira Eu só realmente fiquei bom pra começar a falar bastante, como a gente faz aqui nos vídeos Na sexta-feira Então foi por isso que não deu pra eu gravar pra vocês aí nesses últimos dias Só que agora isso vai mudar, a gente vai tentar trazer mais vídeos pra vocês E começar a programar vídeos também, adiantar alguns vídeos Pra evitar que o canal fique sem vídeos E em situações como essa, onde a gente não possa gravar pra vocês Mas agora vamos parar de falar e vamos começar a jogar Galera, eu tô aqui no meu MC5 E vocês podem ver que o meu nível é bem baixo Eu sou apenas nível 11 A minha classe ali, as minhas classes Tem armas bem ruins ainda Porque eu não jogo muito aqui o MC5 Tem bastante tempo que eu não jogo A última vez que eu joguei em multiplayer assim Com mais seriedade foi no modelo em combate 4 já Há uns dois anos atrás mais ou menos Então não se assustem se eu for realmente muito ruim Mas vamos começar a jogar aqui Eu vou começar nesse modo livre para todos Porque eu acho ele legal Eu lembro de já ter jogado ele alguma vez E ter curtido ele É aquele modo que a gente vai ter ali que basicamente Atirar em todos os inimigos Não tem nenhum amigo nosso aqui Vamos começar a jogar Vamos lá, ele mostra aqui pra gente selecionar o equipamento inicial Eu vou começar com essa arma aqui Que eu acho que deve ser boa Mas eu não sei muito bem Não tô muito ligado aí em relação A como ela funciona E vamos dar um cheirinho aqui É, parece interessante A mira parece ser um cocô Já não curti essa mira aqui Porque eu gosto daquelas miras que tem Os pontinhos Eu acho que é Red Dot o nome Mas eu não tenho certeza galera Deixa eu ver aqui Opa, opa Que isso, tem alguém atrás de mim É, morri Não deu, não deu certo galera Eu vou ter que trocar essa classe daqui a pouco Porque É, eu não curti nem um pouco aquela mira Eu não enxergo onde é que eu tô atirando Opa, tem um cara ali Pera aí, mas vamos ver se não tem ninguém atrás da gente Porque aquela hora eu tomei pelas costas Isso é muito ruim Opa Caraca Caraca Opa, matei alguém galera Consegui matar alguém É isso aí Vamos trocar essa classe aqui Deixa eu ver, aqui tem shotgun E essa outra arma aqui Não dá nem pra gente modificar a classe aqui Pelo que eu tô vendo Mas vamos Vamos andando aqui Pra gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa boa Ó, tem alguém aqui na frente Essa área aqui eu já vi que é a área do grande conflito A galera gosta de conflitar aqui Ó, já gostei mais dessa mira hein Mas eu errei os tiros Opa Tem alguém de shotgun ali Vai morrer, vai morrer Matei Matei e quase morri Olha lá, eu sou o grande Vocês viram Eu sou o grande galera É isso aí Cê é o bichão mesmo hein doido Muito maneiro Curti Opa Pera aí Deixa eu me esconder aqui Aqui é o lugar do camper Que isso Já tava escondido cara Mó sacanagem hein A galera pega pelas costas mesmo Sem piedade Opa Agora eu vou pegar pelas costas também Caraca Ele fugiu E ele vai me ver Ele tá lá em cima Eu errei a granada Não Caraca galera Eu errei a granada Quase morri Você é burro cara Que loucura Deixa eu me esconder aqui Antes que Aquele cara desça E eu morra Pera aí Porque eu sou muito ruim galera Desculpem por isso Caraca Quase que eu dei um head nele Dei um head galera Eu dei um headshot Eu nem acredito nisso Deixa eu ver essa área aqui Essa área é maneira Ih eu curti hein O cara caiu ali É eu acho que ele morreu Vamos descendo Calma aí Ó A galera tá ali na frente Eu vou matar Quase que eu matei Roubou minha kill O cara roubou minha kill Eu não acredito nisso Caraca Eu errei o botão de atirar Mas matei A vida dele tava bem baixa Deu pra vocês verem isso Eu acho né Ó outro ali ó Ó matei É galera Acho que eu tô pegando o jeito do jogo Acho que eu tô começando a prender aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou matar Que isso Que isso Caraca Eu não acredito Me matou na faca galera Não é possível Eu morri na faca Vamos aqui Pera aí Pera aí Vamos andando aqui nessa área Porque Vocês sabem Aqui é área Ó ali Ali tem dois hein Que isso Os dois morreram Tem outro aqui Morreu 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 Opa Opa Cadê o Costa Caraca Não deu É galera Mas eu matei seis pessoas Pelo menos Eu não tô tão ruim assim Pelo menos eu consigo matar alguém Né Isso é Isso é bem legal Opa Opa Caraca Ele me viu Vou matar Vou matar Cadê o cara Tem um ali ó Matei Eu consegui matar E tem outro aqui Não tem Taquei granada Granada Ele não morreu Que isso Ó Ó Caraca Apareceu os caras com doze Eu não sei usar doze Galera Eu vou tentar usar doze Porque ela deve ser Boa Tem muita gente usando E ela tá se dando bem Vamos ver Caraca A mira já mudou tudo Já ficou bem diferente A situação aqui Vamos ver Pera aí Deixa eu checar Não tem ninguém atrás Tranquilo Vamos aqui assim Porque Ó Eu vi um cara ali Opa Não matei Que isso Eu não matei ele Galera Olha isso Ah bom Ih Eu desbloqueei a mira laser leve Que maneiro Agora eu posso usar a mira laser No próximo gameplay Que eu trouxer aqui Claro Se vocês gostarem Tá galera Se vocês curtirem Eu trago Errou 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 Matei É Eu curti a doze Caraca Acertei Tacaram granada Ferrou Caraca Tão me atirando Ferrou Ferrou Eu também vou tacar granada Porque eu nem sei onde o cara tá Morreu Não morreu Caraca Eu matei galera Eu consegui me recuperar Eu tava quase morrendo Vocês viram isso Opa Caraca Eu errei tudo Ferrou Eu errei tudo Não deu certo Vamos lá Tamo chegando naquela área Do confronto de novo A gente vai chegar aqui Vamos ver se A situação aqui tá Tá meu favor Opa Tem uma galera lá atrás Eu curti essa doze Até que ela é interessante Até que ela é uma arma Legalzinha Eu não sei usar doze Mas Com essa aqui eu me dei bem Opa Opa Ó Quero pegar isso aqui Matei Troco Ele tinha me matado antes Eu acho né Porque vai ter aparecido o troco Putz Pior que a doze Ela não atira em sequência Cadê o cara Matei Headshots galera Viram isso Dei um head com doze Vamos pra cá Peraí Ó Ó o cara ali Que isso Eu fui puxar a mira E não consegui enxergar mais nada Mas essa mira é boa Eu curti essa mira Ela parece ser interessante Eu acho que vai acabar Tá tocando uma musiquinha aqui Que eu não sei muito bem Mas eu acho que isso é sinal De fim de partida Não tenho certeza Matei Caraca Quase que eu matei mais um ali Vocês viram né Caraca galera Eu terminei em terceiro 14 barra 9 Foi um desempenho até bem legal Eu juro pra vocês Que eu não esperava Que isso acontecesse Mas é isso aí pessoal Se vocês terem curtido esse gameplay Deixem aquele like aqui embaixo Porque isso é muito importante Também se você quiser mais gameplays Como eu falei Você comenta aqui embaixo Tem jogos aí Que são bem legais No multiplayer Se você quiser ver aí A história de algum jogo também Até aqui do MC5 também Você comenta aqui embaixo Porque a gente pode trazer Mais gameplays Aqui no canal pra vocês Com isso eu encerro esse vídeo Um grande abraço a todos E valeu Tchau 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 Tchau